Bom dia pessoal, vamos estrear agora o Forza Horizon, um jogo gratuito da quinzena para quem tem o Gold do Xbox Live. O meu irmão já andou jogando nele, por isso que ele tem algumas conquistas, 10 conquistas já completadas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos jogar para um jogador. Ele está pronto cara, e você vai amar, é um dos melhores Cuda 426Z que eu já vi. Ei, aqui é a Alice, ouvi falar sobre outro carro em um celeiro. Por que você não vai lá conferir? Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?